O arcebispo de Buenos Aires está aqui na capital para participar das celebrações de Santa Catarina de Alexandria. O religioso partiu de Buenos Aires e desembarcou ontem no fim da tarde no aeroporto internacional Ercílio Luz. Dom Yusif nasceu em Córdoba, na Argentina, e é arcebispo metropolitano de Buenos Aires. O dia de hoje foi de encontro com autoridades. Pela manhã, conversou com o governador Carlos Moisés na Casa da Agronômica. Durante a tarde, o encontro foi com o arcebispo da Arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Yenke. E depois, Dom Yusif foi até a Lesque, onde foi recebido pelo presidente da Casa, Moacir Sopelsa. Nesta sexta-feira, 25 de novembro, dia da Padroeira do Estado, o religioso vai ministrar uma missa às nove e meia da manhã na Igreja São Nicolau, no centro da cidade. E às seis da tarde, ocorre o traslado das relíquias do Sacro Templo de São Nicolau até a Catedral Metropolitana.